Bom dia, meus amores. Estamos aqui nos preparativos do bolinho do Cauã, né, minha gente? Então, chegaram o pessoal da decoração. Vou mostrar pra vocês. Eles acabaram de chegar agora. Olha, minha gente, quem acabou de chegar aqui, Diogo, com a equipe dele maravilhosa. Aqui o motorista cansado, pobre. Ficou todo cansado. Olha aqui o que eu preparei pra eles. Tudo perfeito. Como é o seu nome, colega? Eu sou Jameson, saio de festa. Eu não sei se eu chamar esse nome, rapaz. A Ju aqui, olha, como sempre. Ju, minha irmã, se anima aí. Como é o seu nome? Tiago. É o Tiago aqui, minha gente. Essa pessoa aqui. Maravilhoso. São aqui de Recife, viu, minha gente? Vieram bater aqui. Obrigado pelo carinho, viu, Diogo? Com a sua equipe maravilhosa. Maravilhosa. Então, sejam bem-vindos. Pode comer. A casa é simples, mas é de coração. Muito obrigado, Deida. E espero que vocês gostem, né? Tô amando. Tá? Obrigada. Gente, é aqui, gente. Tá fera. Já tá tudo. Já é tudo. É, após vocês. Conhecer a sua pessoa, pessoalmente, é melhor ainda. Oxe, então, olha, minha gente. Todo mundo saiu da mesa. Os colegas aqui, ó, já saíram da mesa pra começar a decoração. Diogo ali, ó. Já saiu da mesa. Agora, minha gente, o motorista aqui, ó. Ainda tá aqui, ó. A comida tá tão gostosa, né, amigo? Que não dá nem pra nem sair, ó. Olha, minha gente. Ele ali, ó. Diogo já saiu. A comida tá tão gostosa.